Boy, eu caminho para o verde Só peço sucesso, sobe e não sossego Matei-se, pedi-se em cedo, não Sou invisível, abro os olhos, tu tens que ver Que a criatura sumiu do que azul já não é verme Vou a buscar esse game, ninguém aguenta o shine Só espero que ninguém se queima Só quero cuspify, amo aquela energia da selva Escrevo o meu teatro, é com ela que o meu sangue ferve Doar-me além da área Vou a buscar esse game, ninguém aguenta o shine Só espero que ninguém se queima Só quero cuspify, tomo aquela energia da selva Escrevo o meu diário, é com ela como sangue ferve Doar-me além da área E o beça tá longe E esse feeling vem dar longo Tama logo Então não hesite, entre logo Rap, quem me tá fodido, o net é viciado em jogos E eu levo o meu level, mas lembro de levar a minha family Só eu sei que antes te levo aqui É pelos meus que dou o melhor de mim Tá rígido subir na selva onde é fácil cair Se é pra viver de um sonho eu não vou dormir Eu vim de baixo, fã me toca, espero um call Daqui a pouco tamo lá em cima A casa, nesta não stop, nada me atrasa Sou inevitável sim Sinto que falta tanto pra chegar lá em cima Mas mesmo assim Então se empara, não dá coração, não deixa Provavelmente continuarei até eu deixar de bater Preciso de um estúdio novo, acho que isto vai herder Ou não, vou no meu realito, mas estou pronto para o incêndio Mais repleto, chamas, voca Chama-te, fãi no lança, chamas Isso pra ti tá suave, mas pra mim não dá pra explicar É melhor tu ficar de pé, não vais acreditar É bem mais intenso que café Não sei se eu nasci para vencer, mas adoro isto Só um call em mim, fui com a corrente de melodias Working ten e nice, sou pra compensar todos esses dias Que podia estar dentro comigo, mas estou sem dormir e quarto Só peço sucesso, sobe e não sossego Matei-se, pedi-se cedo, não sou invisível Abro os olhos, tu tens que ver Que a criatura suma de azul já não é ver Vou buscar esse game, ninguém aguenta o shine Só espero que ninguém se queima Só quero cuspir flame, toma aquela energia do céu Escrevo o meu diário com ela, com o meu sangue fervo Tu não ar meia lendário Vou buscar esse game, ninguém aguenta o shine Só espero que ninguém se queima Só quero cuspir flame, toma aquela energia do céu Escrevo o meu diário com ela, com o meu sangue fervo Tu não ar meia lendário Tchau 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 Tchau.